Bora estudar, professor! Bora estudar, professora! Olha só, hoje você vai aprender esse artigo 54 do ECA. Você precisa saber esse artigo porque esse artigo cai, cai, cai muito nas provas. Então, muita gente tem dificuldades sobre esse artigo, mas nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Você não vai errar nada, eu juro pra você que você não vai errar nada. Ah, não é, bebê? Sim! Sim, olha aí, tá vendo? Então, vamos fazer aqui questões. Primeiro, vamos analisar aqui o artigo 54. Cadê, meu Deus do céu, me perdi? Artigo 54. Cadê o 51? 54. Artigo 54 já estava me perdendo aqui. Aqui, achei! Vamos lá. Vamos falar sobre esse artigo 54. Isso aqui é pra quem está aprendendo. Se você já sabe o que é que você tem que fazer, professora! Você tem que pegar os documentos para a posse. Mas se você tem dúvida, fica aqui com a gente que eu juro pra você que você não vai ficar com dúvida nenhuma. Você não vai errar nunca mais o artigo 54. E esse artigo é cobrado, é cobrado, feito doido em padaria. Então, vamos, vamos, vamos aqui começar o nosso, as nossas aulas aqui. Nossas aulas não, vamos começar a falar aqui do artigo 54. Vamos aqui sobre o artigo 54. Deixa eu mostrar aqui, vamos aqui, deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Não, mas primeiro vamos falar aqui, vamos ler o artigo 54 inteiro. Você está combinado? Você quer aprender? Então, vamos lá. Artigo 54, olha só. Rapidinho, hein? O artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, inciso 1, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Calma aí que a gente vai dar só uma lida aqui para a gente relembrar. Inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado com isso aqui, com esse preferencialmente. Inciso 4, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Calma aí, não? Eu sei que é chato ler esses incisos, mas você precisa, professor. Você precisa, tem que fixar isso aqui, não tem jeito. Inciso 6, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente e trabalhador. Marca no coração. E inciso 7, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aí temos aqui o parágrafo primeiro. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Daqui a pouco a gente vai falar muito aqui desse subjetivo aqui, que eu vejo que muita gente não consegue entender esse subjetivo aqui. Parágrafo segundo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo terceiro. Compete ao poder público recenciar os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. Pela frequência escolar. Ah, pela frequência à escola. Vamos, agora vamos aqui, ó, para facilitar, ali estava meio chato, né? Agora vamos aqui, ó, mais bonitinho, mais fácil aqui. Vamos lá. O artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Não tiveram acesso na idade própria. Olha só que interessante isso aqui, ó. Você que estuda, você que... Por isso que eu falo, tem que estudar, tem que ler a LDB, tem que ler tudo. Olha só o que diz o artigo 4º da LDB. Veja só que link você pode fazer aqui com o artigo 4º da LDB. Olha aqui, ó. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Veja o seguinte, a LDB, olha só, ela ampliou aqui, ó, o artigo, o inciso 1 do artigo 54 aqui do ECA. Lembrando que o ECA é anterior à LDB. Então, a LDB, o pessoal da LDB pegou isso aqui e deu uma ampliada. Veja só, ó. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aí vem aqui, ó. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio. Aqui fala ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Está vendo aqui, ó. Cuidado que isso pode, isso aqui, cair em prova, hein. Se for uma prova sacana, eles colocam isso aqui para te atrapalhar. Você veja aqui que a LDB, ela ampliou aqui o artigo 54, inciso 1 aqui do artigo 54. Já colocou ensino médio também aqui, ó. Médio, aqui era só fundamental. Mas calma que a gente vai fazer questões para você fixar isso aí no coração. Vamos aqui ao outro inciso aqui, o inciso 2º. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Olha só, aquele lá, ó, estava essa parte aqui da LDB, que fala de ensino médio e ensino fundamental, está aqui no parágrafo, no inciso 2, aqui do artigo 54, ó. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, não tem muito o que a gente falar sobre isso. Vamos no inciso 3 aqui, ó. Esse inciso 3 aqui, bebê, olha só. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regulada de ensino. Geralmente, as questões, elas trocam esse preferencialmente aqui e trocam também nessa parte aqui de rede regulada de ensino, né? Às vezes, põe rede particular, rede privada. Eles vão trocar esse regular aqui para rede especializada para enganar você. Mas preste atenção que a LDB também traz, traz também esse conceito aqui, ó. No artigo 4º, inciso 3, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regulada de ensino. Está aqui, olha só. A LDB, você viu que ela ampliou. Ela ampliou. Aqui tem atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Só isso, só o portador de deficiência. Aí a LDB aqui no artigo 4º, veio e ampliou isso aqui, ó. Atendimento educacional especializado. Deixa eu tirar só a câmera aqui. Não, vou colocar aqui em cima. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, ó. Aí vem aqui, ó. Transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Transversal é que atravessa, atravessa, vai através de todos os níveis escolares, né? Transversal, ele transcende, vai transcendendo isso aqui, tá bom? Veja que a LDB é importante pra caramba, no interesse. Veja que tudo tem uma ligação. A LDB ampliou isso aqui também. É, agora vejamos aqui, ó. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Será que a LDB também fala isso aqui? Será? Será, pai? Será? Acho que sim. Acho que sim? Vamos ver. Olha só o artigo 29 aqui da LDB. Eu sei, a gente tá falando do ECA, mas eu tô linkando aqui, ó. Pra você perceber que esse artigo 54 está todo na LDB. Olha aqui, ó. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e de sua comunidade. Calma aí. Aí a gente vê aqui que tem o outro artigo, ó. Aí vem aqui o artigo 30. Veja o que diz o artigo 30. A educação infantil será oferecida em, olha só, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, ou seja, de 0 a 3 anos de idade. E pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Aqui a LDB, ela ampliou aqui, ó. Que vem atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. O ECA aqui, ele só colocou, fez um resumão aqui e falou, olha, vai ter atendimento em creches e pré-escolas à crianças de 0 a 5 anos de idade, ponto final. Aí vem a LDB e falou assim, olha só, então, tudo bem, vai ter atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos. Só que de 0 a 3 anos vai ser o pessoal de creches. E de 4 a 5 anos vai ser o pessoal da pré-escola. Vai fixando isso aí que daqui a pouco você vai acertar todas as questões, certo? Aí vem aqui o inciso, o inciso 5 aqui, ó. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Vamos dar um link aqui no nosso, no nosso, na nossa LDB. Olha só, a LDB também traz isso, ó. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Veja que ela não mudou muito aqui, né? Atendimento em creche... não, cadê? Cadê? Cadê aqui embaixo. Acesso, deixa eu subir aqui. Acesso aos níveis mais elevados, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística segundo a criação, a capacidade de cada um. Veja que a LDB aqui não alterou muito aqui esse inciso aqui, 5 do artigo 54. Aí vem o 6, cadê o 6? O 6 está aqui. Oferta de ensino noturno, regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Isso aqui também tem no LDB, olha só. Oferta de ensino noturno, cuidado, hein? Ensino noturno, regular, adequado às condições do educando. Cuidado com essa palavra aqui, noturno. Você vai acertar questões. Calma aí, calma aí, professora! Calma aí, professor! E vem o inciso 7, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação, assistência e assistência à saúde. Isso aqui também tem lá na LDB, olha. LDB, artigo 4, inciso 8. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Eu estou linkando isso aqui para você não se confundir, porque a banca pode colocar aqui, se for em relação ao ECA, você veja que quando fala do ECA, o ECA fala só que é o atendimento no ensino fundamental através de programas. Aí vem a LDB e fala atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Todas as etapas da educação básica. Temos que ter cuidado com isso aqui. Lembrando, lembrando que quando o ECA fala assim, de acordo com o ECA, é de acordo com o ECA. Quando a questão pede de acordo com a LDB, é de acordo com a LDB. Você não tem que se ficar... Aqui eu estou linkando aqui para você ver que tem algumas diferenças, tá? É para você depois ler o ECA, depois ler a LDB e faz e tira as suas conclusões, faz as suas considerações, as suas anotações. E vem aqui... Agora vamos descer aqui para os parágrafos. Calma aí que a gente vai fazer questão. Aqui tem questão aqui embaixo, professor. Enquanto isso, calma aí. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Olha só, esse mesmo aqui... Será que eu consigo dar um zoom aqui? Pera aí. Acho que não. Deixa eu ver se dá. Vou dar um zoom aqui. O que? Eita, não dá para mexer nele aqui. Caramba. Eu acho que dá aqui. Pera aí. Olha só esse no artigo 5º que diz da LDB aqui. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Só que ela aumentou aqui. O ECA fala... O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Ok. Aí vem a LDB e fala... Não, isso aí está devagar demais. A LDB vem aqui e fala... No artigo 5º. Depois você dá uma lida no artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. E ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir... Eita, exigir... 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 Para exigir... Mas vem aqui... Muita gente pergunta assim... Ah, mas o que é esse... Esse... Esse direito que é um direito público subjetivo? Eu marquei aqui, para você... Eu não vou nem falar. Eu vou mostrar para você anotar e nunca mais esquecer. Olha aqui. Para você nunca mais esquecer. O termo direito público subjetivo indica que esse direito não é apenas uma norma geral. É um direito individual que qualquer cidadão pode exigir diretamente caso não seja cumprido. É um direito que você pode exigir. Você provando que tem aquele direito, você pode exigir. É por isso que o artigo 5º aqui, o artigo 5º aqui da LDB fala que qualquer cidadão... Veja só. O acesso... Deixa eu dar um zoom mais um aqui. Por isso que ele fala aqui, podendo qualquer cidadão... Olha aqui. Podendo qualquer cidadão exigi-lo. Aqui. Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. E ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, quando o direito é subjetivo, qualquer cidadão pode exigir o cumprimento dele. Qualquer cidadão pode exigir o seu cumprimento. Estamos entendidos, né? Estamos entendidos. Então, vamos descer mais um pouco aqui. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Ou seja, você pode processar... Isso aqui vai... Complementa esse artigo 5º, esse parágrafo 1º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. A autoridade competente pode ser o prefeito, o governador, o presidente, qualquer... Quem quer que seja que seja responsável por esse oferecimento da educação, ele pode responder criminalmente. Pode responder aqui, ó. Aí vem a LDB... Isso aqui é o ECA, né? Aí vem a LDB, bonitinha, e vem falar no artigo 5º, parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Comprovada. Aqui ela foi mais... Se aprofundou mais um pouco, né? Porque aqui fala o não oferecimento do ensino obrigatório, mas tem que provar. Para a LDB, você tem que provar que houve negligência da autoridade competente. Isso aqui é para livrar, né? Porque o prefeito, no caso, vai falar assim... Ah, mas eu não tinha condições por isso, porque não tinha verba, etc, etc. Por isso que colocaram aqui, ó. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Calma aí que a gente vai fazer questão. Aí vem aqui, ó. Compete ao poder público. Isso aqui cai muito em prova também. Compete ao poder público. Recensear os educandos no ensino fundamental. Recensear os educandos no ensino fundamental. Aí a LDB aqui, ó. A LDB veio aqui e falou assim... Peraí, vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 1º da LDB. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Veja só. É um censo. É um censo que é feito. Olha só. Anualmente. Recensear as crianças e adolescentes em idade escolar. O pessoal que está em idade escolar, os jovens e os adultos que não concluíram a educação básica. Para saber quem não concluiu a educação básica. É esse censo aqui, escolar, para saber quem não concluiu. Não é para saber quem concluiu. Aí vem o... Aí para complementar isso aqui, para complementar isso aqui, vem aqui o... Essa partezinha aqui, ó. Fazer-lhes a chamada. Fazer-lhes a chamada. Aí, essa fazer-lhes a chamada aqui, o que é isso, hein? Fazer-lhes a chamada. Essa fazer-lhes a chamada é... É, no caso, uma chamada pública. Ou seja, a chamada pública, ela se refere à comunicação oficial do poder público. Para quê? Para incentivar essas pessoas que foram identificadas nesse censo a se matricularem novamente na escola. Isso pode fazer o quê? De como que isso pode acontecer? Pode ser campanhas de conscientização, envios de convites ou cartas para as famílias, o que mais? Programas para incentivar jovens e adultos que o censo constatou que não terminaram a educação básica para voltarem para a escola. É uma forma de conscientização, uma forma de chamada para retornar aos estudos. Essa aqui que é a chamada... Fazer-lhes a chamada que seria uma chamada pública. Aí vem a LDB e fala aqui, ó. Parágrafo, artigo 5º, parágrafo 1º. A LDB aqui, ela já define como fazer-lhes a chamada pública. Veja aqui, o ECA fala fazer-lhes apenas a chamada. Isso aqui confunde muita gente, porque muita gente fala, mas que chamada é essa? Que chamada? Qual chamada? O que é chamada? Aí a LDB fala assim, ó. Resolve esse problema. A LDB fala fazer-lhes a chamada pública. Então, a chamada pública é o quê? É esse envio de cartas, é chamar esse pessoal que não concluiu a educação básica para a escola, de volta à escola. Campanhas, e-mails, qualquer coisa que chegue até o pessoal que não terminou a educação básica. Vamos voltar aqui, peraí. E aqui vem zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. Lógico, aqui bem detalhe. Aí a LDB vem aqui e fala, ó. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Não mudou muita coisa. Então, aqui, para fixar isso aqui, às vezes é lógico, é muita coisa, muita informação. Ai, meu Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer para fixar isso. Para fixar isso aqui, não tem outro jeito. Não tem outra forma. Não adianta você ler mil vezes. Não adianta você ler isso aqui mil vezes. Para você fixar isso aqui, só tem um jeito. É fazendo questões. Você vai fazer questão aqui e você vai marcar no seu coração. Vamos ver a primeira questãozinha aqui, que trata do artigo 54. Vamos lá. De acordo com o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, aí vem, preferencialmente, junto aos pais ou responsáveis, para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, através de programas suplementares de material didático escolar, às crianças de 0 a 5 anos de idade, ou na rede regular de ensino. E aí? Quem sabe responde, quem não sabe, eu vou falar, hein? Vamos falar. E aí, tá. Vamos ver quem acertou, vamos ver que letra que é, que letra você acha que é, pai? Fala aí. A. A. Vamos ver se é a letra A. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Artigo 54, inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. Alternativa correta, letra E de Eita, acertei, pai. É a letra E na rede regular de ensino, marca isso. Não, é a letra E. Eu errei. Você errou. Pode ser de novo. De novo. É a letra A, a letra B, letra C, letra D ou letra E? E. Letra E, vamos ver. Letra E. Acertou. Parabéns. Vamos, mais uma questão aqui, mais uma questão. Conforme o estatuto da criança e do adolescente, em seu artigo 54, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Vamos lá. Letra A. Ensino fundamental, ensino fundamental obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede especial de ensino. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino matutino, regular, adequadas condições do adolescente trabalhador. E aí? Quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Qual alternativa você acha que é a alternativa correta? Vamos ver aqui. Eu acho que é a D. Peraí, pai. Letra C. A C? C? Você acha que é a C? É. Vamos ver. Peraí. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso à idade própria. Será que isso aqui está correto? Vemos aqui. Vejamos. Olha só. Inciso 1 do artigo 54. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aqui está, exceto que está errado. Corta isso. A letra A está errada. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede especial de ensino. Será? Vamos ver aqui. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui está. Aqui está, preferencialmente na rede especial. Não é rede especial. Opa. Não é rede especial. Corta isso aqui, juvenal. Olha só. É rede regular de ensino. Vamos aqui à letra C. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Vamos ver se isso aqui está correto? Olha só. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Letra C está correto. C de Eita. Acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Agora a letra D. Oferta de ensino matutino, regular adequadas as condições do adolescente trabalhador. É isso mesmo? Vamos ver. Oferta de ensino noturno, regular adequadas as condições do adolescente trabalhador. É noturno aqui, ó. Não é matutino. Tira isso da sua cabeça, menino. Então aqui vamos ver o gabarito. Gabarito letra C. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Letra C de Eita. Acertei. Vamos mais uma questão aqui. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 54, em quais deveres o Estado deve assegurar a criança e o adolescente? Assinale a alternativa errada, tá? Ele quer aqui a errada. Cuidado com isso. Não é a certa. Ele quer a errada. Vamos lá. É errado o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, certo ou não? Vamos ver. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Será que isso está certo? Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. E letra D, oferta de ensino integral adequada às condições do adolescente trabalhador? Vamos ver quem acerta aqui. Veja aí. Marque aí. Marque o que você acertou aí. Qual a alternativa é a correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos ver aqui. Letra A. Vamos ver. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Está correto aqui. Essa aqui está correta. Vamos colocar de... Eu gosto desse amarelo aqui. Não, vamos colocar de verde. O verde. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Será que está certo? Vamos ver. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Correto? Letra A está correto. Vamos ver aqui a letra C. Letra C. Vamos ver a letra C. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Vamos ver aqui. Vamos ver. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Olha só. Está correto isso aqui. Então, só sobrou a letra D, né? Oferta de ensino integral. Ah, aqui, vejamos aqui. Oferta de ensino noturno. Então, aqui não é esse integral, tá? Não tem esse integral, Juvenal. Se inscreve nesse canal, se você for legal. Eu! Escreveu, pai? Vamos mais uma, mais uma? Quer mais uma? Não. Vamos mais essa. Acabou, acabou. Não, acabou não. Vamos lá. Olha só. O artigo 54, inciso 4 da lei 8.069 de 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente UECA, o qual menciona o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer foi alterado no inciso 4 pela lei 13.306 de 2016, que afirma que o atendimento em creche e pré-escola às crianças deverá ser 0 a 6 anos de idade, 1 a 5 anos de idade, 0 a 7 anos de idade ou 0 a 5 anos de idade. E aí, quem sabe responde, quem não sabe, olha só, pai. Qual a letra que você acha que está correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? D, porque está ali. Letra D aqui? Vamos ver. Letra D aqui, vamos ver. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Gabarito letra D, SD que está aqui, ó. SD. D de doido. Doido. Vamos, mais um aqui, ó. Você vai cair. Eu quero só que acabasse. O artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente exceto. Olha só, quando é exceto, é o errado, tá? Quando ele pede o exceto, ele pede o errado. Exceto. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Letra B, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Letra C, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente em escolas especializadas. Olha só, vou até marcar isso aqui para você marcar no coração. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno, regular adequadas condições do adolescente trabalhador. Bom, e aí, quem sabe responde, quem não sabe, vamos aqui só analisar novamente a letra por letra, alternativa por alternativa. Olha só, ensino fundamental, inciso 1, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Está correto, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Está correto, progressiva a extensão da obrigatoriedade. Vamos ver aqui, inciso 2, do artigo 54. Progressiva a extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Para, pai. Então, aqui está correto. Para, neném. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, exclusivamente nas escolas especializadas. Vamos dar uma olhada, olha só. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular. Cuidado com isso aqui, hein? Preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente. Então, a alternativa aqui, o errado aqui vai ser a letra C. Cadê? Letra C. De caramba, acertei. Esse aí, o D aqui está correto, que é o inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E a letra E de, eita, vou marcar aqui como certo. Vou colocar amarelinho. E a letra E é o inciso 6. Oferta do ensino noturno regulada adequada às condições do adolescente trabalhador. Correto também. Fácil, hein? Ninguém mais erra o artigo 54 do ECA. Mais uma aqui, rapidinha. De acordo com o inciso 3 do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA 1990, é dever do Estado dar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, deficiências, preferencialmente na rede privada de ensino, em classes hospitalares, na rede regular de ensino, em escolas experimentais. E aí? Fácil, hein? Ficou fácil. Vamos olhar aqui, ó. Atendimento, vou colocar lá em cima, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, alternativa correta, letra C, regular de ensino. Mais uma aqui, mais uma aqui, ó. O artigo 54 do ECA, presta atenção. O artigo 54 do ECA dispõe que é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, dever de ser respeitado por seus docentes, direito de questionar critérios de avaliação, podendo recorrer às instâncias... Ai, neném. Bati aqui, peraí. Não, deixa o papai terminar aqui. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, dever de ser respeitado por seus docentes, direito de questionar critérios de avaliação, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, acesso à escola pública e privada próxima de sua residência. Olha só, vamos analisar aqui rapidinho. Vamos analisar. Pai, você vai cair. Vamos analisar aqui. Olha essa letra A. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Olha aqui, está certinho aqui, né? Está aqui certinho. Vamos ver o outro. Letra B. Letra B aqui, ó. Artigo 53. Aí vem aqui, ó. Direito de ser respeitado por seus educadores. Olha só. Só que esse aqui, ó. Isso aqui já é, ó. É o artigo 53. Direito de ser respeitado por seus educadores. Aqui ele vai colocar dever. Mas se aqui tivesse direito, tivesse mesmo que tivesse trocado aqui, peraí, deixa eu... Tivesse aqui escrito direito, direito de ser respeitado pelos seus educadores, né? Tirasse aqui esse docente. Tivesse igualzinho lá. Mas veja que aqui é o 54. Aqui estaria certo, mas seria o 53. Então, estaria errado porque ele está pedindo aqui o 54. Cuidado com isso. Aqui, ó. Direito de questionar critérios de avaliação. Esse aqui, ó, é bem parecido, ó. Esse aqui, ó. Direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Aqui ele colocou direito de questionar. Questionar e contestar seria a mesma coisa, né? Só que não está de acordo com a lei. Não está de acordo com a literalidade do artigo. Mas isso aqui... Só que, na verdade, ele não quer o artigo 53. Se fosse o artigo 53, ia dar uma confusão danada nisso aqui. Mas ele quer o 54, então isso aqui está errado. Porque ele fala que questionar... Ele trocou a pena questionar, né? Vou aqui, ó. Direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores. E vem aqui direito de questionar... Não, já foi esse. Acesso à escola pública privada e privada. Não tem esse privada, né? Olha só. Não tem esse privada. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua... É a escola pública. Não tem essa privada aqui, ó. Privada só esquiva e toalete. Pronto. Alternativa correta vai ser letra... Ah, de amor. Ah, já. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E vamos mais um aqui, mais um aqui. Assinar alternativa incorreta sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 54, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Dever do Estado. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Neném. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ou nenhuma das alternativas. E aí? Não, não, não. Está fazendo barulho. Alternativa aqui. Vamos ver a letra A. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 2. Ele está querendo a incorreta. Está cuidado aqui, ó. É a incorreta. Aqui está. Correto. Vamos ver a letra B. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. 0 a 5 anos de idade. Ah, lembrando. Ah, eu esqueci uma coisa aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu esqueci uma coisa. Dei uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu esqueci, que eu vou passar aqui, cara. Eu tenho que passar. Eu esqueci de falar. Espera aí, vai. Espera aí. Tem uma coisa aqui que eu esqueci. Que eu esqueci. Olha só. Temos aqui, ó, no nosso site aqui, muitas questões, ó. Role a página para chegar nas questões grátis. Temos muitas questões. Deixa eu só abrir aqui o site aqui. Temos muitas questões aqui, ó. Muitas questões. Nesse comecinho aqui, não são questões grátis, tá? Temos aqui a LDB que está em atualização. O LDB está em atualização. Mas temos questões grátis aqui embaixo, ó. Temos muitas questões. Mais de 3 mil questões grátis aqui para quem precisa de questões grátis. Se você quiser mapas mentais do ECA. Cadê aqui? Os mapas mentais do ECA. Você vai vir aqui, ó. Saber mais. O link está na descrição aí, ó. Temos esse, temos aqui, ó. 3, 392 questões. 392 questões dos assuntos mais cobrados comentadas com os mapas mentais. Então, são 392 questões comentadas em vídeo. Você vai ter as questões e os mapas mentais. Questões e mapas mentais em PDF. Você pode baixar quantas vezes quiser. E se você não quiser tudo. Aqui você pode comprar aqui, ó. Por artigo. Eu quero somente do artigo 1º ao 6º. Eu quero só do artigo... Não, pai. Pera. Eu quero só do artigo... Do artigo 7º ao 14º. Tem tudo aqui para você... Para você que precisa aí gabaritar o ECA. Se você precisa gabaritar o ECA, ó. Aí você pode pegar só... Ah, eu quero só do artigo 25º ao 38º. Eu quero só do artigo 53º ao 59º. Então, está tudo aqui baratinho para você, para quem precisa. Quem não precisa, não precisa. Mas vamos terminar nossa questão. Cadê? Eu estou meio perdido. Cadê a questão? Eu quero é questão. Cadê nossa questão aqui? Vamos voltar aqui para a questão que a gente estava resolvendo aqui. Cadê a questão que a gente estava resolvendo? É essa daqui. Então, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Vamos ver aqui. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Está correto. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Aí vem aqui, ó. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. 0 a 5 anos. Não são 6 anos. Não são 6 anos. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive, para os que não tiveram acesso na idade... Para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Nenhuma das alternativas, não. Não é a alternativa correta aqui, ó. A correta aqui vai ser... Letra B. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Gabarito, letra B, de bora estudar, professor. E agora acabou. Agora vem aqui o artigo 55, que a gente vai deixar para a próxima aula. Então, acabou. Se inscreve nesse canal. Juvenal, se você for legal, se inscreve nesse canal. Diz aí quantas questões você acertou, se você precisa estudar mais, se você precisa focar mais. É isso aí. Um grande abraço e sucesso. Valeu, professor. Valeu, professora. Tchau.